Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarentena, enfim, nessa pausa? Estão se protegendo direitinho? Isso é muito importante, por isso que eu sempre repito, pode até parecer chato, mas eu me preocupo de verdade com vocês. E antes de começar o vídeo, desejar o parabéns, desejar tudo de melhor para um dos principais inscritos aqui do canal, que sempre participa, sempre dá moral, sempre se, enfim, comenta nos vídeos, sempre se envolve com o conteúdo, que é o Brunão, nosso querido cavalinho do Chelsea, sigam lá ele no Instagram, parabéns Brunão, que você tenha uma vida repleta de felicidades, felicidades com o seu time na Inglaterra e com o seu time no Brasil. Vamos falar de Atlético. Rapaziada, nessa pausa, o futebol está parado, a gente já sabe disso, mas a pergunta que fica é a seguinte, se o futebol voltasse hoje, como vocês queriam ver o Atlético? Eu vou apresentar três pontos para vocês de como eu gostaria que o Atlético estivesse, como eu gostaria que as ideias do Dorival Júnior tivessem mudado, e vocês comentam aqui o que vocês querem, o que vocês, enfim, almejam, desejam, para ver um Atlético mais eficiente, um Atlético mais vencedor, nesse restinho de ano de 2020 que a gente não sabe o que vai acontecer com o calendário e com o futebol brasileiro. E o primeiro ponto que eu trago, eu gostaria de um time com mais garotos, eu quero ver a garotada em campo, eu acho que o ano do Atlético se desenhou para que essa garotada esteja em campo, apiazada, as peças tanto do time da Copinha quanto do time de aspirantes recebam mais chances. Eu falo de que Alvin assumir a lateral direita, ah, se o Bambu sair, quem assume? Aguilar? Pode ser, mas o Juan Patrick ser uma peça importante ali, um zagueiro utilizável na frente, por exemplo, de gente não tão qualificada como ele, como o Zé Ivaldo, o Lucas Halter tendo mais chances na lateral esquerda, ah, o Márcio Azevedo não está dando certo. Beleza, até está o Abner, até está o Reginaldo no meio campo, Léo Gomes, Christian, Denner, enfim, Ramon, os jogadores com mais oportunidades ali no setor que hoje carece de uma qualidade melhor, de uma capacidade de pensamento melhor, e na frente nem se fala, Reinaldo, Pedrinho, Jajá, Mingote, eu acho que o Atlético tem uma estrutura de clube que permite várias soluções serem encontradas no próprio clube, a partir do uso dessa piazada, e é por isso que esse é o meu primeiro ponto, vamos colocar a piazada para jogar, hashtag Fé na Piazada, vamos fazer essa campanha aí, hashtag Fé na Piazada. E o segundo ponto, se eu falei da piazada, agora eu vou falar de um jogador mais experiente do elenco, vou falar de Adriano, lateral que chegou do futebol turco, o Adriano ainda precisa mostrar mais futebol, para muita gente ainda não mostrou, para o que veio, acho que dá para concordar, não teve nenhuma grande atuação, mas é um jogador de muita qualidade, na reta final dos jogos, antes da parada pelo coronavírus, já vinha muito bem, foi muito bem contra o Colo Colo, no jogo contra o Chile, e eu vejo ele como um dos grandes protagonistas desse elenco, então como um grande protagonista, eu acho que é um desperdício usar ele nas laterais, ano passado, beleza, você tinha o Bruno, você tinha o Rony, você tinha outros jogadores para assumir esse papel, já que esse ano não tem, mete o Adriano no meio campo, é um cara que pode consertar um problema de criatividade, pode consertar um problema de domínio de jogo, e acho que auxiliaria bastante o setor que mais carece, nesse comecinho de 2020, na minha visão, e para terminar, eu gostaria muito, muito, muito de ver uma dupla de ataque, a gente vê hoje o time mais bem sucedido do futebol brasileiro, o Flamengo jogando com o Gabigol e o Bruno Henrique, então, sei que essa não é a minha inspiração total, mas acho que é uma tendência no futebol mundial, a dupla de ataque voltar a outros times, já vem jogando com essa dupla de ataque no futebol mundial, times que vem fazendo muito sucesso, por exemplo, Atalanta, eu estou pegando muitos exemplos de futebol europeu recentemente, mas acho que são paralelos interessantes para o Atlético fazer, você tem Papu e Lissite, você tem outros times jogando com essa dupla, para a Juventus, o Dybala está um pouco mais recuadinho, aí tem Iguain Cristiano, você tem, enfim, times protagonistas no futebol mundial, jogando com dois atacantes, acho que o Atlético tem possibilidade, e deve jogar com dois atacantes, você tem um Pedrinho, e o Bisoli, ah, dois jogadores muito novos, dois jogadores muito novos, mas você aumenta seu leque de opções na frente, você ataca com mais gente, você dá mais possibilidade, você pode deixar o Pedrinho mais livre, dialogando com os outros jogadores de frente, enfim, deixa o Bisoli mais pronto para finalizar, acho que são dois jogadores com muita qualidade, e dois jogadores que preencheriam melhor o sistema ofensivo, a gente tem hoje só o Bisoli jogando, eu faria, Adriano de um lado, Nicão do outro, Pedrinho e Bisoli na frente, com a possibilidade do Pedrinho e do Bisoli voltarem muito para ajudar, então, ah, fica um sistema muito ofensivo, nem tanto, porque são dois jogadores com uma vitalidade, dois jogadores que podem fazer a transição, voltar para marcar, e também atacar, e são dois jogadores que finalizam muito bem, são dois jogadores de drible, são dois jogadores que dialogam fora da área de maneira muito consistente, então, vejo esse como o meu maior desejo, ver uma dupla de ataque, repassando os pontos, mais chance para a garotada, em todos os setores, via Piazada, como protagonista desse elemento, Adriano no meio campo, levando experiência, levando qualidade, levando, enfim, um refinamento ao setor, e Pedrinho e Bisoli jogando na frente, esse é o, enfim, são os meus desejos, para ver um Atlético mais forte, acredito também, que o Reinaldo, que para mim é a grande surpresa de 2020, é um jogador que merece mais chances, ah, o Adriano cansou ali na ponta esquerda, ataca o Reinaldo, velocidade, tem o Jajá também, que vem muito bem, mas o Jajá, eu já imaginava, quanto poderia render, o Reinaldo, eu não sabia, que era um jogador, que jogava tanta bola, que poderia ser tão útil, ao time principal, não só ao time de aspirantes, enfim, é um OBS, no primeiro ponto, lá da garotada, tinha esquecido de falar do Reinaldo, o Reinaldo é um cara, que me, é, faz eu, ver muito potencial, muito talento, nesse, camisa 7, né, é um jogador, que ajuda muito, o time, é um ponta, que tem o drible, é, enfim, é um cara muito incisivo, mas também tem um jogo, dialoga com todos os setores do campo, muito bem, beleza rapaziada, como eu sempre falo, tamo junto, é a noite.